Hoje não é sexta-feira, mas é dia de atração musical no programa dos mineiros. Isso porque a gente tá recebendo aqui uma dupla muito especial, né? Especialíssima! A Lu e o Alex, sejam muito bem-vindos. Fazia muito tempo que vocês não vinham aqui, vocês estavam muito sumidos. O Mauro tá muito famoso agora. A última vez que nós vimos, o cabelo do Mauro ainda tava pequenininho. Vem cá! Voltou a pessoa magra, né? Como vocês podem observar. Eu falei com ela, com a Verena Nossa, eu só volto aqui porque eu perdi uns 10 quilinhos. E perdeu. Não, graças a Deus. Agora tô preparado pro querosene. Tá bom demais. Escuta, vocês vão fazer um showzaço hoje aí, não é? É verdade. O que que vai pegar? O que que é? Nós estamos lançando um projeto no Observatório, chamado Resenha Sertaneja. As pessoas cobravam muito, eu e a Lu, pô, eu queria tanto participar da resenha de vocês e tal, é legal, com os amigos. E hoje nós vamos estar estreando no Observatório e toda semana a gente vai estar trazendo um amigo diferente. Nessa quinta-feira vai ter a participação do nosso querido amigo Léo Magalhães, né? Léo Magalhães já tá lá. Ah, mas vocês vão fazer toda quinta-feira agora? Toda quinta-feira. Tá estreando hoje essa resenha nossa, uma resenha sertaneja no Observatório a partir das 22 horas. E a cada semana um amigo diferente participando com a gente lá no Observatório. Olha que projeto legal que vocês inventaram aí. Legal, e quem quiser conhecer pessoalmente o Mauro e a nossa Venenosa, pode ir lá hoje que eles vão estar lá. Eles vão dar canja com a gente hoje lá. A Venenosa fica enrolando, ela fala que vai e vai. O Mauro vocês já viram, mas ela vocês nunca viram. Você quer espantar as pessoas de lá chamando o Mauro pra cantar com vocês? Não, Mauro, foi a partir de duas horas da manhã, é só modão. Nossa, eu tô espantando o povo aqui pra cantar. Canta pra gente. Canta essa música, Mauro. Nós vamos lançar agora em todas as rádios a partir do dia 20 nas plataformas digitais no dia 22 de fevereiro. É uma música que nós gravamos com o Léo Magalhães. Estamos fazendo um pré-lançamento dela hoje lá no Observatório. Chama-se Jogo de Cama. Jogo de Cama. É daqui a estreia de sofrência nossa. Mas é isso que nós gostamos aí, ué. É isso que nós gostamos. Chegou a viola, meu menino? Chegou. Nós, pensando bem, não existe mais nós. Essa casa tá cheia de tanto vacio deixados por nós. Duas taças iguais, pra quê? Se eu ando brindando sozinho, falando sozinho. Acho tão desleal, porque de casal hoje só tenho a cama. Sabe aquele nosso jogo de cama? Comprado na Pernambucanas, um lado tá amarrotado e o outro liso. Porque a solidão tá morando comigo. Sabe aquele nosso jogo de cama? Comprado na Pernambucanas, um lado tá amarrotado e o outro liso. Porque a solidão tá morando comigo. Oh, essa é chonada mesmo, hein? Mas vocês estão ganhando dinheiro das Pernambucanas? Excelente pergunta. Acaba pra você negociar agora, pra você resolver logo. Agora você resolve. Negocia lá com o pessoal lá, viu? Que já ia Pernambucana já dá, né? Pelo menos, né? Nem que seja com a Pernambucana. Pelo menos as roupas de cama. Pronto. Uma coisinha. Claro, hein? Nossa, mas... Olha que um modão desse aí. Uma propaganda dessa Pernambucana. O que é isso? Verdade. Aqui, rede social, como é que tá? Tá bombando? Graças a Deus. O nosso Instagram, o que é boa dessas coisas? Lu e Alex Oficial é o Instagram da dupla. O meu pessoal é lu.luialex e do alex.luialex. Ah, que bonitinho. Ah, é muito amor. Aí, Poliana. Aí, Poliana. Que amor. Escuta, vocês estão cantando pra fora também, né? Aí, pra vários locais. Às vezes eu acompanho vocês no Instagram, vocês estão... Gravamos um DVD novo que vai ser lançado agora, né, Mauro? Esse DVD tem várias participações. Tivemos a participação ali da Zé de Camargo e Luciano, Bruni Marrone, Eduardo Costa, Léo Magalhães. Tivemos a participação dos Menotes. Foi em Uberlândia, né? E em breve, se Deus quiser, essa música nós estamos lançando primeiro, o Jogo de Cama, aí depois já vamos lançar o DVD também. E vocês gravaram isso onde? Onde que foi? Isso foi em Uberlândia. Ah, foi em Uberlândia? Gravamos Uberlândia. Legal. Primeira vez que nós estivemos na cidade e resolvemos fazer o projeto ali. Tem muito a ver com a gente também, aquela região do Triângulo ali, então foi muito legal. E o nosso empresário, Alexandre, do Clube do Cowboy, ele é lá de Uberlândia. Então, todo o nosso escritório é de Uberlândia, tudo é de lá. O Bruno, do Bruno Marrone também, foi uma das pessoas que influenciou muito a nossa dupla. Por isso nós resolvemos fazer lá. Que legal. É uma história boa lá em Uberlândia. E a resenha aqui. E aí? Porque a gente não abandona o povo, não. Agora, quem for lá hoje vai escutar moda de viola, é isso? Vai, vai escutar. Então vai lá. Essa aqui, nós gravamos com o Zezé e com o Luciano, também vai ser lançada. Isso é moda para a gente. Grande amor que foi embora. Ah, meu Deus, meu Deus. Dois corações e uma história. Que engraçado que ele estava vindo para cá, o pessoal estava mandando para a gente nas redes sociais, eu falava assim, não. Porque hoje todo mundo fica chamando a gente, o casal do Brasil, o casal do Brasil. Eles falam assim, como é que vocês vão fazer lá hoje com o Mauro e Venenoso? Porque eles também são o casal do Brasil. Nós somos o casal das Vila Gerais, só. Isso aí. Outra. Aqui, então, hoje à noite, que hora? Resenha sertaneja no Observatório a partir das 22 horas. Gente, vai bombar, você pode ter certeza que vai ser muito legal. Pessoal, quanto tempo tem aí, Lua, para a gente acabar o programa? Tem 40 segundos, vamos embora. Vamos lá. Vamos finalizar o programa? Então a gente vai despedindo amanhã, a gente volta. Até amanhã. Amanhã tem mais música também. Claro. Valeu, gente. Um beijo. Obrigado, Mauro. Obrigado. Vai lá. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui sempre. Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém?